E nos dias 22 e 23 de julho, a Fevale volta a ser o território do teatro aqui no Vale dos Sinos. É o programa Cultura no Campos, que todo mês traz diversas atrações. No dia 22, o espetáculo Sacrafolia narra a história da perseguição da Sagrada Família, ou seja, de Jesus. O espetáculo vem carregado de humor, misturando elementos do sagrado e do profano, que faz uma sátira da realidade brasileira. Já no dia 23, é a vez da peça Inimigas Íntimas, que tem no elenco Ingra Liberato e Fernanda Carvalho Leite. As duas atrizes vivem situações engraçadas na preparação de um jantar, que é, na verdade, um encontro de acerto de contas entre as duas ex-melhores amigas. E também, como é de costume, nós vamos sortear ingressos para os espetáculos. Você já sabe, basta enviar um e-mail para promotv.br com seu nome e telefone. Serão quatro ganhadores, dois para a Sacrafolia e dois para a Inimigas Íntimas. Cada um leva dois ingressos. O resultado vai ser divulgado nesta sexta-feira, aqui no TV Fevale Notícias.